Mas que mina linda me olhando na balada Até o chão fazendo cara de safada Vou chegar mais perto e jogar uma piada Mas que mina linda me olhando na balada Até o chão fazendo cara de safada Vou chegar mais perto e jogar uma piada Ela sorriu pra mim, acho que vai dar bom Agora é só chegar no ouvido e cantar minha canção Ela sorriu pra mim, acho que vai dar bom Agora é só chegar no ouvido e cantar minha canção Sou Rael, me apresento delícia Me dá uma informação, minha querida Como eu faço pra entrar na tua vida De princesa te faze rainha Nós curti suas coisas preferida Namorar de noite até de dia No quarto, na sala, na cozinha Tu aceita ou não aceita, minha linda? Mas tem um novinho me olhando na balada Tenho certeza tô com cara de safada Vem chegar mais perto e me dá uma sarrada Mas que mina linda me olhando na balada Até o chão fazendo cara de safada Vou chegar mais perto e jogar uma piada Ela sorriu pra mim, acho que vai dar bom Agora é só chegar no ouvido e cantar minha canção Ela sorriu pra mim, acho que vai dar bom Agora é só chegar no ouvido e cantar minha canção Sou Rael, me apresento delícia Me dá uma informação, minha querida Como eu faço pra entrar na tua vida De princesa te faze rainha Nós curti suas coisas preferida Namorar de noite até de dia No quarto, na sala, na cozinha Tu aceita ou não aceita, minha linda? Mas tem um novinho me olhando na balada Tenho certeza tô com cara de safada Vem chegar mais perto e me dá uma sarrada Mas que mina linda me olhando na balada Até o chão fazendo cara de safada Vou chegar mais perto e jogar uma piada Toda quida você faz com cara de safada Colista Melhor Colista Multi ém